Tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Na farinha da lá da serra do Teixeira Namorei uma que a boca nunca vi tão feiticeira A meninada descascava-me a cacheira As amigas nunca dito Eu e ela na peneira Tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando O vento dava, sacudia a cabeleira Levantava a saia dela No balanço da peneira Fechei os olhos e o vento foi superando Quando deu um vento forte Sem querer tava espiando Tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Tava na peneira Eu tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando De madrugada Nós fiquemos ali sozinhos O pai dela Sobre isso Deu-lhe perna Eu tava no caminho Chegando lá Tava na peneira Nós estava namorando Eu e ela Na peneira Tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Você tava mesmo na peneira Seu moço Tava peneirando Você estava no namoro Tava namorando Peneirando Namorando